Mais uma importante decisão que nós tomamos nesta manhã de sexta-feira. Hoje tivemos uma reunião do comitê da Covid-19, presença de vários atores, vamos dizer assim, da saúde, médicos, responsáveis, com próprios secretários e também analisando a situação. A verdade é que Patrocínio tem feito o seu dever de casa, tem dado conta de cumprir as suas obrigações na área da saúde. Estamos muito tranquilos, vamos dizer assim, com relação a esse enfrentamento da pandemia. Mas, de uma certa forma, estamos recebendo aqui as demandas das outras cidades, que algumas nem são pactuadas na saúde com patrocínio, mas, infelizmente, nós temos que estar atentos e, graças a Deus, estamos com condição de atender tudo isso. A verdade é que o cenário tem se mudado dia a dia, é uma coisa que tem mostrado a evolução. E nós colocamos, então, em discussão, diante desse novo cenário, desse momento de apreensão que todos estamos vivendo, diferentemente 15 dias atrás, colocamos aí a possibilidade do retorno das aulas para a rede municipal escolar estar realizando na próxima segunda, no dia 15. Por decisão unânime do comitê, que nos aconselhou, que nos mostrou realmente esse momento, nós estamos agora, já estávamos aqui preparando o novo decreto municipal, estamos voltando, então, mantendo as aulas de forma online, suspendendo, então, por mais 30 dias, ou seja, até o próximo mês de julho, até o dia 15, o 14 de julho, estamos aí analisando, esse período para o retorno presencial das aulas. Validando, mais uma vez, essas informações que nós estamos tendo do nosso comitê e colocando de forma clara que a nossa preocupação é a saúde, a saúde das nossas crianças e a saúde dos nossos alunos, mas nós estávamos, como estamos, na nossa cidade aqui, em Patrocínio, caminhando muito bem, mas, porém, agora nós estamos vendo um cenário das cidades vizinhas, com maior dificuldade, e Patrocínio não pode ficar alheio a isso. Nós temos casos mais concretos em outras cidades aqui, Uberlândia, Pato, Serra, enfim, Patrocínio, então, precisa também ter essa retaguarda. Com isso, nós vamos, então, atendendo a essa própria sugestão do secretário, do comitê, reforçar. Fiz hoje, inclusive, um pedido especial ao nosso secretário de Educação para evoluir mais ainda na plataforma digital, para que nós possamos oferecer com mais qualidade ainda a nossa rede de ensino aos nossos alunos do Sistema Municipal de Educação. Prefeito, se eu citaria a questão das cidades vizinhas, que os casos vêm aumentando, a gente vai citar aqui, Serra do Saleto, só ontem tinha 60 casos confirmados, e essas pessoas, cabem que deságuam aqui também na cidade de Patrocínio. O senhor pode fazer como o Patos fez, fechar as barreiras sanitárias? Bom, é uma medida difícil de ser tomada, não é descartada, mas Patrocínio ainda não tem essa necessidade. Como eu disse, nós estamos fazendo muito bem o dever aqui, estamos conduzindo a cidade com muita tranquilidade. Eu tenho certeza de que o nosso amigo, o nosso companheiro, o Joca, também está fazendo lá na Serra do Saleto. São casos muito pontuais, infelizmente, às vezes a gente é pego de surpresa com essa questão. Mas nós estamos fazendo uma programação muito tranquila para não precisarmos entrarmos nessas medidas mais drásticas. O que nós temos feito e que tem dado resultado, nós vamos continuar fazendo com esse trabalho. Vamos agora intensificar essa questão do uso das máscaras, colocar mais ainda nessa cidade. E estamos aumentando a vigilância aqui. Nós temos casos complexos, que é essa questão dos nossos trabalhadores rurais, que vêm de outras cidades. Nós estamos monitorando, estamos fazendo um trabalho muito presencial para analisar isso também. Bom, para ver, tem uma preocupação dos próprios comerciantes, empresários, porque já sofreram um prejuízo muito grande por conta de três semanas que ficarão com seus estabelecimentos fechados. Corre-se esse risco de ter que fechar novamente, dependendo da evolução aqui, patrocínio? Trinta casos confirmados. Ou isso vai depender da questão de evolução de óbitos? Olha, é uma decisão difícil para qualquer gestor público. Mas o que nós temos em mente, nós estamos colocando, são procedimentos que estão nos possibilitando. A princípio, não. A princípio, o nosso comércio está consciente, nós estamos tendo um fluxo normal. Aqui, os casos de patrocínio, comparado com outras cidades, vocês percebem que patrocínio está realmente no controle. E é importante dizer o seguinte, nós temos uma estrutura de saúde muito bem preparada, que nós fizemos lá em março. Estamos aqui em junho, ou seja, três, quatro meses após o que teve início a pandemia. E estamos ainda com essa estrutura toda preparada e montada. Eu quero acreditar que nós vamos passar por isso com muita tranquilidade. Quero aqui deixar uma palavra de tranquilidade aos nossos comerciantes. Nós precisamos acreditar que nós temos essa oportunidade de fazer diferente na nossa região. Perfeito, mas essa estrutura que o senhor disse aí é para atender os pacientes de patrocínio. Se começa a desaguar pacientes de outras cidades, na hora que esse patrocínio precisar, não vai ter leito. Nós já estamos recebendo pacientes de outras cidades. A verdade é essa. O patrocínio, de certa forma, tem sido, vamos dizer assim, procurada e demandada pelo próprio Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde, porque é uma cidade que fez o dever de casa, que cumpriu as suas metas, mas o sistema único, a própria palavra está dizendo, ele é universal. Então, o patrocínio está inserido nesse contexto. O que nós podemos fazer é trabalhar para que esse número não seja tão alarmante aqui na nossa cidade. Em relação à questão de eventos que possam gerar aglomerações, nós temos aí uma expectativa, até falando de esporte, o Campeonato Amador de Comissário, em meados de agosto. Pode ser que haja uma determinação para que seja suspensa, porque até essa cidade já não vai acontecer. Corrida Fogueira está passiva até de não acontecer, está bem, prefeito? Bom, Corrida Fogueira já foi suspensa, Festival de Gastronomia, temos um acordo com a CIP também, já foi suspenso. O Campeonato Amador nós vamos aguardar. Tem programação para agosto, mas nós vamos aguardar até lá. É importante dizer o seguinte, nós temos um pico dessa pandemia que está programada aí para início de julho, meados de julho, e torcer para que a gente trabalhe com efetividade como a gente tem feito. Para a cerrada nem empate, esse decreto que sai hoje vale até que dia? 14 de julho, 14 de sete. Perfeito, obrigado. Obrigado a vocês. Muito bem, isso é o Presidente Alvaro Leprosco, aqui na capital de setembro de 2013, depois de nação de julho, a humanidade de saúde, eu peco os mínimos, tá? Um abraço. Obrigado, Pedro. Um abraço. Obrigado. Obrigado a vocês. Valeu.